Alertina, Alertina! Ô menina, que susto! Eu estou aqui bem quietinha com o meu cabelinho! Ah, tá bom, vai pra lá! É, eu vi você e o Coringa fazendo uma piscina! E no banheiro! E eu queria também! Ai, eu não acredito! Se você quer, você vai fazer lá na sua casa! Não, não, você pode me ajudar! Eu não sou a sua mãe pra te ajudar com isso! Quem tem que te ajudar é sua mãe e seu pai! Falando nisso, cadê a última coisa que não aparece? Não sei, mas eu tô perguntando pra você! Se eu pedir pra você, é que eu quero que você me ajude a fazer! Se não, pedir é pra mim, mãe! Ai, que menininha chata! Ai, eu não acredito que eu vou ceder isso! Vamos, anda, anda logo! Pronto! Agora, a gente já tem a fita e é só a gente isolar o bóco! Tá bom, tá bom! Então eu faço! Você nem sabe como é que faz, garota! Anda, anda! E essa pirralha vai fazer tudo errado! Eu já tô em meio! Loco! Ai, eu nem queria me molhar hoje! Eu tava quietinha fazendo as minhas coisas! Pronto, garota! Vamos isolar o rato! Vai, abaixa! E agora você pode isolar todo o rato! Nossa, por que que eu tive essa ideia? Pois é! Eu me faço a mesma pergunta! Não tinha a menor necessidade! Ah, deixa eu fazer um pouquinho também! Ai, você faz muito devagar! Olha lá! Tudo errado! Tudo errado! Não sabe fazer as coisas, então não faz, né? Ai, essa piscina vai ser tão legal! Vai ser tão enorme! Faz tanto tempo que eu não tomo banho! Meu pai não deixa eu tomar banho! Ele é dos esgocos! Ai, querida! Eu tô sentindo um cheirinho! Nem um banho de uma, mas você não tá tomando pelo visto! Ai, pronto! Aqui já está bem isolado! Já dá pra gente fazer uma piscina das boas! O que que tá acontecendo nesse banheiro? Eu vou lá ver! O que que é isso? O quê? Arlequina? Filha do Itiacoisa, o que que vocês estão fazendo? Nada, nada, Gabriel! A gente não está fazendo nada! Mas foi tudo ideia dela! Filha do Itiacoisa, você já chegou aqui na nossa casa fazendo muita bagunça! O que que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer uma piscina aqui de novo, né? Isso mesmo! Que bom que você é muito esperta, Gabriel! É isso que nós vamos fazer! Quer participar? Não, 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 não! Pode vir, pode vir! Você pode sair daqui! Pode, sai! Filha do Itiacoisa, sai, sai, sai! Tá, vai, sai! É pra você sair! Não, a gente já fez todo o trabalho de colocar isso aqui! Não, vocês não vão fazer uma piscina de novo aqui! Gasta muita água e o banheiro fica cheio de água! Isso mesmo! Quem vai pagar? Sou eu! Então, ela precisa de um banho! Sabia que o último banho foi quando ela nasceu! O pai dela mora no esgoto e é por isso que ela está com esse cheiro! Ai, é mesmo! Nossa, filha do Itiacoisa, você não toma banho faz muito tempo! Por isso que tá feitando aqui! Eu vou sair, eu não aguento ficar aqui mais! Você que perde! A gente vai fazer uma piscina incrível, não é mesmo? É sim! A gente vai fazer uma piscina gigante, aí eu posso nadar, tomar banho... Peraí! Eu nem queria fazer piscina! Por que eu tô concordando com isso agora? Nossa, tá vendo como eu sei colocar, Alerquina? Eu tô vendo que você não colocou nada ainda! A fita tá ganhando de você! Filha do Itiacoisa, você sabe que na hora que a gente colocar água, isso não vai aguentar nadinha, né? Tá sim, Alerquina! Você está duvidando de mim? Sim, eu estou duvidando de você! Porque você nunca fez uma piscina no banheiro e eu já fiz! E está fazendo tudo errado! Ai, ai, anda! Faz logo! Pronto, agora eu vou te mostrar como é que se faz! É assim, bem simples! Simples, viu? Não precisa de estresse e de ficar demorando tanto que você demora! E eu acho que já tá na hora da gente colocar água aqui em tudo e fazer a nossa piscina! O que você acha? Sim, eu acho uma ótima ideia! Mas sabe o que está precisando? Da gente... Eu acho que tá precisando de fita! Fita! É, tá precisando de fita! Por que você não vai buscar mais? Ai, tá bom! Eu vou buscar mais fita! Se bem que eu acho que não tem mais necessidade de colocar fita! Mas eu já volto! Ai, ela foi lá! Tinha fita bem aqui! Mas agora eu vou prender ela lá fora e vou encher tudo isso daqui pra mim nadar sozinha! Ai, eu tô muito feliz que eu vou nadar nessa piscina! Ai, olha, já tá tudo pronto! Agora eu só vou encher! Olha que piscina! Tá muito, tá muito legal! Agora, quando é alerta e navinha, eu vou ficar do lado aqui fora porque eu vou nadar sozinha! É o meu segundo, mãe! Eu tô muito feliz e muito ansiosa! Alerta! Lá onde você está? Me ajuda! Eu preciso! Passo ajuda! Eu não achei mais fita! Ai, eu não acredito que a filha do Itchapuisa fez a piscina sozinha e ainda está se afogando! E agora? O que eu faço? Não tem como eu subir lá! Será que eu chamo o Gabriel? Ai, e se eu quebrar o vidro? Aí a água sai toda pra fora! Mas aí os cacos poderiam machucar ela! Eu não sei o que eu faço! Estou escutando de novo os gritos da Arlequina e da filha do Itchapuisa! Ah, não! De novo não! Alguém está se afogando de novo nessa piscina do banheiro, Arlequina! Sim! Essa pirralha fez eu sair daqui e encheu a piscina sozinha! E agora está ali se afogando e não tem como eu salvá-la! A gente tem que tirar ela dali rápido! Se ela se afogar e acontecer algo pior, o Itchapuisa nunca vai nos perdoar! É mesmo! Ele vai querer vir atrás de mim! Eu posso quebrar o vidro? Não! Ai, tá bom! Vamos dar um jeito! Uma hora depois... Finalmente a gente colocou a filha do Itchapuisa aqui, já secou um pouco o cabelo dela, a roupa... Arlequina, você precisa resolver isso! Você sabe que o Itchapuisa vai ficar muito bravo se ele souber disso! Eu sei, mas essa menina eu falei pra ela que não era pra ela ir lá sozinha! Agora eu tenho que ficar ajudando ela! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Voltar! Ela cuspiu água! Ainda fica rindo essa palhaça! Ai, eu odeio palhaços por conta disso, Gabriel! Quase que ela se afoga por causa que ela foi teimosa! Você falou pra ela, não falou, Arlequina? Pra ela não fazer isso sem você? Falei! É claro que eu falei! Ainda falei que ela tinha que chamar a mãe dela! Ai, eu nunca mais ajudo essa garota! A gente vai ficando por aqui! Finalmente a gente conseguiu recuperar a filha do Itchapuisa! A Arlequina ficou muito brava com ela! Então já vai deixando o seu like aqui embaixo e comenta se você faria a mesma coisa que a filha do Itchapuisa fez! Agora essa garota aqui vai aprender uma lição! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!